Ah, mano, não vai se fuder. Quita. Alguém quita, por favor. Mano, eu não gosto de jogar esse mapa. Eu não gosto, eu não gosto, velho. Eu não gosto desse mapa. Nossa, que time pesado. Skuleje é Skuleje? É o Hotdog! É o Hotdog, velho. Mano, Skuleje. Muris, Unlucky, Skuleje. Acho que tinha que ser sido a saideira o passado, hein, velho. Não, não, vamos ganhar. Vai valer a pena. Bora, vamos embora. Se a gente ganhar, é imortal também. Ah, que ótimo. O que me estranho é que Skuleje joga de brim, mano. Tem que jogar com um haze. Que stack, Unlucky, Muris, Superman. Faz a pé aqui, Bida. Primeiro round, acho que é bom fazer o pistol aqui. Nossa, o Superman é um lance, quem quer ele? É o super-homem, o Clark Kent, né, mano? Eu tô rushando lá, nada ar. O Shanker chegou à vista. Tô rushando lá, nada ar. Valorizou, valorizou. Câmera derrubada. Acho que essa mercada agora é a Tichinha. Tem meio pra varanda, entendeu? Eu tô no ar. Eu tô plantando já, plantando. Eu tô no ar. Ah, só. Spike plantada. Ai, mano. Céu morto. Passou, eu não vi. Xerife na varanda, Tichinha. Tem dois, Xerife. Ai, velho. Se eu sou bom. Só entrou um, mas já tinha o nego no espaço dele, já entrou lá. Meu Deus, velho. 88 no munílio. Tá, e varanda. Eu ia matar o do meio, só que o Skullish... O Skullish tá varanda. Cuidado, tá indo no meio já. BBB, bangou. Abriu a Sage, smokou aqui. Smocou aqui. Tô cego, tô cego. Passou a gente, passou. Passou dois, passou dois. Nice. Toma o gás, gente. Toma o gás, gente. Toma o 34. Agora tá na parede aí, Dani. Na direita. Tomando a visão. Na caixa, quer dizer. Vem na minha, caralho. Vem na minha. Agora a gente vai rodar e eu vou ficar. Vários meias, velho. Alguns B também. Qualquer coisa, larga a varanda, tá? Tô dentro do bombe, Dani. Larguei, larguei varanda. O cara deu um 10. Ruxando varanda, ruxando varanda. Ruxando varanda, parada deles. É, já. Varanda, varanda. Já entrou, já entrou. Já entrou. Ó, já entrou, já entrou o bombe. Sou bombe agora. Tô feitando barulho. Boa. Queiro. Desforçaram, forçaram. Ela tava de AK, ela tava de AK. Tem B, tem dois AK. Ele fugiu. 3, meio, um B. Botou o wall, botou o wall varanda. Tá na boca. Passou, passou, passou. Peguei. Tá entrando, tá entrando. Tem dois aqui na minha câmera. Um entrando. Nossa, escolheu de me ter só um tiro. Plantando no gerador, plantando no gerador. Peguei. Paixão. Esse era o cara lá. Nice. É, agora eu vou B de novo, tá? Ó, boca da B, Jet. Boca da B já. Tá. Ah, ele viu minha câmera, ele ficou na câmera. Tem meio, meio avançado. Moquei meio não. Menos 103, menos 103. Varanda, varanda, varanda. Varanda. Pode passar meio aí. Reg meio. Mais, mais um mercado, mais um mercado. Reg eu tô paredado. Na moral, você morreu. Um mercado útil, mercado. Recur, deixa eu entrar. Vim entrando meio, vem com o meio. Vai conseguir ir no mercado, vai passar o mercado. Vim entrando, chegando para o mercado. Espera essa smoke acabar. O Brin tem útil, a gente precisa acelerar, velho. Vou varar. É, tem que acelerar. Ninguém foi pra trás. Tá, todo mundo bombe. Tem um aqui perto, tem um aqui perto. Peguei. Boa, galera. Boa. Nice, guys. Vou defusar. Boa, caralho. Ó, meio, recuado, homem. E o Brin, os dois meio. Tem outro. Homem tá meio também. Pro lugar. Boa. Boa. Nice, guys. Linda, velho. Boa. Tepper,ерт. Tem a minha, é Clear? Eu tô em mim. Tô indo lá. Tô indo lá. Céu, 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 céu. Clear. Tá fozinho. 2, 2, 2. Boa, mais um pra varanda. Tô cego, tô cegreendo porém. Resto é um muito bom. Vamos lá em. Dentro bom mesmo. Mais... 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 Guardado que o B é avançando, vocês estávamos de lado. Mais, mais, mais... Mais... O homem tá na... Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Achei a porta. Nós temos homem, não, né? Nós temos reina, né? Faz uma flash aqui, velho. Vamos pegar esse B rápido, o cara tá toda hora folgando. Eles tão sem Cypher, é só entrar. Posso tentar ir de prima, velho. Se eu matar, eu tenho ult, velho. Eu tenho ult também, e o GT tem ult. GT, você quer abrir você de ult? Faz aquela loucura aqui, rápido, tá ligado? Eu vou bangar aqui. É, eu não... você fala de bombinha? É o inimigo, mate. Volta a bomba. Volta a bomba. Volta a bomba. É, é... Mercado, mercado, só mercado. Pode ter escapado, né? Eu não vi mercado, eu não vi mercado. Tô olhando, tô olhando o mercado, tá? Tô desbocado. Olha a bomba, olha a bomba. Olha o GT, velho. Olha o CT, GT. Peguei o CT. Peguei o mercado. Peguei o mercado, eu peguei o mercado. Porque não estava na naga. Ah, mercado, mercado. Mercado, ele me viu, eu recuei. Vou tirar a arma. Tô forte, eu tô forte, tô forte. Tá no mercado ainda? Ah, tá no mercado ainda. Pode pegar lá. Preparou. Ele bagou também. Tô cego, tô cego. Tá safe, tá fazendo. Não entrou, não entrou. Fazer o wall. Vamos lá. Preparou. Preparou a parede. Mercado, Mercado. É barco, barco. Alguém tem que dar uma cover pra gente embaixo. Vai, vai. Tem mais um aqui. Boa vida. Tipo. Boa. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Vai vocês, roda. Será que vale a pena? Garantiu 12. Vou smokear pra vocês. Tem dois smokes, pessoal. Vocês querem uma segunda aí que eu smoco tudo aí. Mercado, Mercado. Escutei barulho. Na moral, cê morreu. Lutado no mercado. Ah, mano, vai se foda. Ah, tô. Ah, tiraram de mim aí. Eu, é claro. Eles esbancaram também, avançaram. Vou avançar, vou avançar de novo. Avançou, avançou. Muitos inimigos à vista. Tem mais dois aqui. Mais um Brin, perto. Morreu, me ar. Matou o Brin. Boa, matou, matou, matou. Tá bom. O último gente tava com as costas. P.P. 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 Nice, guys. Linda, guys. Vocês tão jogando pino hoje, mano. Ah, me dá muito boa, guys. Boa, pessoal. Mais de putaço. Aproveita e sai daí. Subi, filhas da puta. Immortal 3. Respeita a minha história. Ah, esse porra. Respeita. Ali o pet. Ih, saiu o pet novo. Saiu o pet novo. Saiu o pet novo. Saiu o pet novo. Immortal 3, filha da puta. Ah. Escuta. Escuta. Meio, meio. Quer? Mano, pra mim é rushear esse round. Sem meme. É azão. Eu faço aquela smokezinha braba aqui do Cypher. Aí vocês passam de walk. No estouro vocês apertam W e soltam shift. Aí, segui. No estouro a gente estoura. Short, 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 short. Matei. Bora. Tem mais um bomb. Tem mais um bomb. Não matei nenhum cara bom. Matei o cara que tava de... Você não matou ninguém, né? O único que matou fui eu, no caso. É. Eu ia roubar a arma dele. Então, você cala sua boca. Se você não matar as pessoas direito, você fala que você matou. Quando você não matou, você não fala que você matou. Porque eu que matei. Fica bom. Eu vou sair aqui. Eu to meio desanimado. Depois de chão, mancha. Olha aí. Bora caralho. Mais um, mais um. Short. Oito balas. Oito balas, Dave. É um. Não tem bug, não tem bug, não tem bug. Não tem bug. Pô, meu bom jogador. Nossa, velho. Menos cento... Menos cento e cinco. Nossa, cara. Você podia ter plantado pro long e ficado long, sabe? Você tava de alpe ainda. Acho que ia ser melhor. Podia ter jogado muito melhor, não. Mas tudo bem. A gente aceita que você é nosso amigo. Tá safe, velho. Ah, o negócio de Xixi morreu pro medo. Isso é verdade. Boa, Xixi. Estão escondidos. Céu, céu. Lindo. Mano, quem destruiu a flecha pra mim? Will, tomou o HS. Tomou o HS, menos 93. Não se mete comigo. Estou bem, estou bem, estou bem. Ele usou a tua. Ele parou na trepa, mas só que ele avançou bastante. Então ele ficou preso. Não, deu a cara, deu a cara, deu a cara. Matou ele. Traz o bomba, traz o bomba. Traz o bomba, traz o bomba. Tem mais um garagem, garagem. Os dois garagem, os dois garagem. Não tá como? Não, não tá garagem não. Tem mais um carro. Tem mais um beiden. Tem mais um arma. Tem mais um apacto. Tem mais um trustees. Tem mais um troga de escolares. Tem mais um dos homens para ela. Não vai matar meus aliados. Temos que serão muito. A maiores, no marcado. Eu tinha pouca bala, eu devia ter parado Eu tinha pouca bala, eu devia ter parado Eu sou, ah, já tive Matou Não vi a 6, não vi a 6, né? Ela joga da B Vencer, vencer, vencer Short, short, pegou De algum lugar, se você não matará meus aliados Você tem ult, você tem ult agora, Silvio Só joga no ult, velho É meio, ai Entrou meio Vai, moleque Da cover base aqui, da cover base Da cover base, da cover base Costa B, costas, costas Tenta um jogador vivo Um grafite, um abaixo do céu Vamos então, embaixo do céu De perto o que? É, eu tentei Achei que ele tinha comido pra cá Calha, né? Calma, a gente tem um brigo judicial e eu não posso começar Sobre isso Todo C, todo C Dois idiotas Essa é um inimigo Pra direita Nossa Smocou aqui Lutou Aqui, aqui na base Corri, vai Cancelou ult, cancelou ult Ah, mano Pode ir Eu betei pra você Tá, 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 tá Tá logo, 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 logo Toma, guys Tá com um de vida Tá com um de vida, literalmente Tomou 145 Magistral Porra Nossa Me chama de pai do Naruto de novo Me chama de tixinha e me joga de lagartixinha É, entendi também Homem, Homem, Homem Estão escondidos É, isso é dos dois Certa é um morto Clica, clica, clica Não existe fuga Ah, tomou primeiro Fica de novo Nossa, tixinho Ai, se retei Radiante é meu caralho, repou Vai tomar sua c... Aqueles caras Se você tá Radiante agora, você não tá mais MVP ainda, velho Eu fui MVP, velho Será que você vai ser MVP? Ou você... Eu acho que você... Eu fui muito melhor que você, velho Quem foi muito melhor que eu, tixinho Por favor, você me respeita Chupa, chupa, só chupa Foi o B do MVP? Fui eu, mano Chupa a minha história Tchau, tchau Tchau.